Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje vou falar algumas novidades e notícias muito interessantes mesmo aí do Fortnite Battle Royale Opa, interrompendo aqui o nisso do vídeo só para avisar vocês que agora há pouco eles anunciaram o update de amanhã olhem só o que eles colocaram lá no Twitter a atualização da versão 9.4 está se aproximando a manutenção começa amanhã 17 de julho às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas da manhã no horário de Lisboa lá em Portugal então amanhã de manhã logo cedo estarei trazendo as primeiras novidades dessa atualização aqui no canal para vocês e pelo jeito essa atualização promete muitas coisas interessantes porque nas últimas 3 semanas só tiveram atualizações de conteúdo e finalmente agora vai ter uma atualização muito grande com certeza muitos vazamentos e novidades e irão chegar no jogo amanhã e é claro como eu já falei estarei cobrindo tudo aqui no canal para vocês então agora continue com o vídeo, valeu, falou e para começar quero falar do Fortbyte 21 ele foi liberado hoje, encontrado dentro de uma construção de lhama de metal essa é a lhama, eu acho que todo mundo sabe onde fica né fica lá bem perto do cruzamento da sucata e você encontra o Fortbyte exatamente no local onde eu estou mostrando no vídeo para vocês é só você entrar nessa porta que logo a frente vocês pegam o Fortbyte bem de boinhas e bom, outra novidade é sobre o que eles colocaram na aba de notícias do jogo olhem só, em breve Espingarda Tática batalha de pertinho com as novas variantes época e lendária da Espingarda Tática exatamente outra shotgun será lançada no Fortnite nessa semana no caso não é uma nova shotgun de fato né e sim somente novas variantes aí para Espingarda Tática mas assim como a Pump uma vez e também o Rift de Infantaria quando tem as raridades da época e lendária né ela acaba ganhando design diferente né como vai ser no caso agora da Espingarda Tática só que tem uma coisa já temos muitas shotguns no jogo então eu acho que é muito difícil quando essa nova Espingarda for lançada eles não removerem nenhuma outra Espingarda tá ligado acho que sim, nessa semana finalmente alguma outra shotgun será removida do jogo mas é claro, nada confirmado é apenas um palpite o que importa mesmo é que as arendes épicas e lendária da Tática aí será lançada no jogo nessa semana então deixe embaixo nos comentários a sua expectativa a respeito dessa nova arma né no caso uma nova variante se você acha que vai ser bacana ou não ser lançada no jogo quero saber aí as opiniões de vocês tá e claro que a maior parte da comunidade praticamente também ficou surpreendida por conta do anúncio de uma nova shotgun tanto é que o assunto das Espingardas vem sendo comentado há um bom tempo já uma grande polêmica né desde principalmente o lançamento da Espingarda de tambor olhem só esse post publicado lá no Reddit pelo usuário Temer325 ele comentou o seguinte para a Epic Games remover a Espingarda de tambor dos baús e adicionar as pumps aos baús e isso poderia resolver o problema de ter Espingardas ruins nos baús o fato da Espingarda de tambor né que tem da raridade comum até rara estar nos baús e a pump que é incomum e rara e não está nos baús isso não faz nenhum sentido e agora que estamos recebendo uma nova shotgun né no caso a lendária época da shotgun Tática as pumps não estarem nos baús é desconcertante adicionar as pumps aos baús e remover a Espingarda de tambor dos baús poderia ajudar a resolver o problema do começo do jogo de RNG né aqui no caso é aquela parada de sorte e tudo mais nos baús já que a pump é definitivamente melhor que a Espingarda de tambor e bom essa sugestão lá no Reddit foi muito bem apoiada pelo pessoal da comunidade realmente a galera concordou né com a opinião desse usuário que a pump merece estar no lugar da Espingarda de tambor né dentro dos baús claro que isso é apenas uma sugestão nada confirmado mas ultimamente realmente o pessoal da comunidade está reclamando bastante principalmente aí da Espingarda de tambor uma vez o pessoal falava bastante da Espingarda Tática que ela era uma Espingarda muito ruim né que pouca gente usava que não servia muita coisa mas agora a Espingarda de tambor né digamos que ocupou esse lugar da tática da Espingarda mais odiada aí do Fortnite Battle Royale enfim comenta aí se você concorda no que a pump merece estar nos baús e a Espingarda de tambor não e bom rapaziada outro assunto que eu separei nesse vídeo na verdade é uma notícia bem interessante que diz o seguinte pai retira filho da escola para focar em carreira de esportes no caso aí no Fortnite o mundo dos esportes cresce aceleradamente e muitos tiram proveito desse momento essa indústria gera toneladas de dinheiro e muitos jovens almejam alcançar seu lugar nesse território um jogador chamado Jordan Herzog de 16 anos também conhecido como cringe no mundo de jogos online está tão focado em ser um profissional de esportes que seu pai tirou ele da escola de acordo com o The Boston Globe eu tenho criado ele para isso falou o pai chamado David Herzog revelando que seu filho joga de 8 a 10 horas por dia o que se torna praticamente um trabalho em tempo integral mas apesar do filho não frequentar mais a escola ele pratica aulas online durante algumas horas por dia a decisão de Herzog de retirar seu filho da educação regular atrai um pouco a atenção dos outros pais de um modo negativo no entanto o pai se defendeu alegando que se seu filho estivesse abandonando a escola para tocar piano ou seguir uma carreira profissional as pessoas seriam muito mais compreensivas e flexíveis Herzog também afirmou que seu filho aprende mais com videogames do que outras crianças aprendem com os livros para aqueles que questionam ganho em uma carreira de esportes Jordan é o filho e já ganhou cerca de 60 mil dólares através de torneios além disso o adolescente se classificou para a Copa do Mundo do Fortnite no final desse mês e o pai de Jordan também comentou que ele pretende cancelar as férias em família caso ela interfira no treinamento do filho e também ele já comprou um macerate com a gamertag do filho na placa tipo no Brasil não tem como fazer isso mas em outros países dá para você comprar um carro e escolher a placa tipo no caso as letras e os números então ele foi lá e colocou a gamertag do filho na placa uma parada que eu achei bacana mas é claro o garoto ele quase não dirige porque ele fica focado no dia inteiro jogando muitas horas do Fortnite mas o que importa é a notícia de que o garoto abandonou a escola no caso o pai dele tirou ele da escola para focar mais no competitivo do Fortnite tipo assim a minha opinião sobre esse assunto eu acho pelo menos que essa foi uma atitude equivocada por parte do pai na notícia em português que eu acabei de ler não fala sobre isso mas na notícia original que é em inglês comenta que a mãe do garoto foi totalmente contra a ideia de tirar seu filho da escola antes da hora ou seja essa foi uma decisão 100% que veio por parte do pai e o garoto tem 16 anos tá ligado? então ele já está praticamente no final da escola eu acho que não custaria nada esperar alguns anos até ele se formar e depois sim focar 100% do seu tempo aí no competitivo do Fortnite Battle Royale é claro ele ainda está estudando dentro de sua casa estudando online mas eu acho que não é a mesma coisa você estudar na sua casa e estudar indo para a escola porque trabalho é questão social eu acho que para toda pessoa de 16 anos é importante ir para a escola e digamos que ter essa interação social com outras pessoas da mesma idade eu não sou nenhum especialista nesse assunto mas pelo menos essa é a minha humilde opinião sobre esse caso aqui de qualquer forma deixe aí embaixo nos comentários que você achou dessa notícia se você concorda com o pai em tirar o filho da escola para digamos que dedicar sempre para o sino Fortnite ou se você acha que ele deveria esperar até ele se formar na escola e depois sim focar no jogo eu quero saber também as opiniões de vocês nos comentários e outra coisa importante é que tem muitos jogadores profissionais que são mais jovens que ele tem menos de 16 anos e frequentam a escola ainda então eu acho que a escola não seria um problema no caso de um jogador profissional de esportes mas é claro como eu disse eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito desse assunto aqui e já que eu toquei no assunto aqui de virar pro player e tudo mais olhem só o que fala nessa outra notícia Fortnite é o melhor Battle Royale para buscar se profissionalizar de Shroud Shroud para quem não sabe é um streamer super famoso no Twitch que joga super bem pelo menos a maior parte dos Battle Royales em uma stream super recente ele falou o seguinte do Fortnite Fortnite é a melhor aposta nos Battle Royales para se tornar profissional mesmo quem ganha perde acho que porque eles no caso de Epic Games não sabem como fazer o jogo então eles pegam uma pilha de dinheiro e falam joguem de fato as disputas semanais que serviram como qualificatórias para os sinais da Copa do Mundo do Fortnite distribuíram cerca de 70 milhões de dólares como premiação com mais 30 milhões de dólares separados para a decisão que acontecerá em Nova York no dia 26 até o dia 28 de julho quando até os últimos colocados voltarão para casa com pelo menos 50 mil dólares é não tem como negar que realmente Epic Games está colocando muita grana aí no competitivo do Fortnite Battle Royale mas eu pelo menos não vejo isso sendo algo negativo para o jogo muito pelo contrário eu acho isso muito bom porque se tem algum pro player de outro jogo parecido por exemplo que não envolve tanto dinheiro ele vai acabar entrando no Fortnite justamente para tentar se tornar pro player e Epic Games dá exatamente muitas oportunidades a muitos jogadores se tornarem pro players justamente por conta da grana gigantesca que o Fortnite está envolvendo ultimamente então se tem algum outro pro player de outro jogo quiser entrar no Fortnite ele está muito à vontade não tem nada que impeça afinal na Fortnite realmente tem muita grana envolvida aí e os pro players só ficam felizes por conta disso não é mesmo? e o Shroud pelo que eu vi ele falou meio que num tom de sei lá de deboche parece que ele falou quem é pro player de Fortnite ganha grana fácil e não é bem assim apesar de ter muita grana envolvida tem muita gente no mercado competitivo do Fortnite então não é nada fácil se destacar no meio de tanta gente de qualquer forma eu achei uma notícia bem bacana para trazer aqui nesse vídeo também ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comenta aí o que você achou dos assuntos que eu falei no vídeo de hoje e o que você espera da nova Shotgun no caso dos variantes da época lendária aí da tática que vai ser lançada amanhã e como falei no início do vídeo amanhã e de manhã logo cedo quando a atualização sair estarei trazendo as primeiras novidades aqui pra vocês no canal e é claro muitas coisas vão chegar além disso a cabeça do robô gigante provavelmente vai ser vazada então fiquem ligados aqui no canal amanhã de manhã ok? e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber dessas novidades e também dessa notícia que eu falei no vídeo de hoje caso eles acharem interessantes para deixar nos comentários as opiniões deles sobre isso também então é isso manda-nos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui